O protesto que há meses toma conta das ruas de Hong Kong tem agora uma expressão política. O Movimento para a Democracia ganhou 86% dos 452 lugares no Conselho Distrital do Território. No único ato eleitoral com contornos de sufrágio direto e universal em Hong Kong, a abstenção ficou abaixo dos 30%. Os eleitores estão descontentes pela forma como o governo lidou com os protestos, especialmente nos últimos cinco meses. Penso que a violência policial ultrapassou todos os limites e que a população de Hong Kong devia capitalizar estes resultados, pedindo mais democracia no futuro. Os candidatos do Movimento para a Democracia ganharam pelo menos 390 assentos no Conselho Distrital há quatro anos. Tinham apenas 100. Carrie Lam, a presidente do governo de Hong Kong, já veio dizer que o executivo vai ouvir com humildade a opinião dos eleitores e refletir de maneira séria sobre o resultado. Nas ruas não faltou quem atribuísse a estas eleições o valor de referendo, mas Regina Yip, membro do Conselho Executivo de Hong Kong, considera que tal não passa de uma tentativa de politização pura das eleições locais. A verdade é que a participação nas eleições para os conselhos distritais é normalmente baixa. São lugares tradicionalmente controlados por partidos para o Pequim, mas ganharam uma nova importância no contexto dos protestos que desde junho agitam o território.